Avante Figueirense, pra frente furacão Simbote, farão de aço, és o tesouro do meu coração Brasil, 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 forte vontade Uma lista branca, outra lista azul, essas são as Brasil, Brasil, tu és a lei Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto Fundada em 1914, Dom de Serra acerta Vai chegando no Leão da Paulista, e o gramado se faz O Galo Carijó é professor, o Galo Carijó é Sálvio Vila Nova Quem é o campeão dos campeões, e no gramado É gigante no verde gramado, e é noito Avante Figueirense, pra frente furacão, simbote, farão de aço A sequência de cada conquista, com o esporte de nosso país Salve, salve, FFAC, é o tímido Quem é o campeão dos campeões, e no gramado Galo burro negro, ó também, forte Pela pátria, na vida esportiva, é que vamos Oh, tripolor, é destinado, ao vencer Havaí, meu Havaí Da ilha Coríntio, raios, a cruz de campeão, quando o povo se falta Em frente, tigre, valente, em seu caminho O azul celeste da tua bandeira, simbolizando Pelos campos do Brasil, a raposa Tupi, Tupi, é a união, dos campeões, o camião, é o nosso Estandade, desfaldado, preto e branco Salve o Vila Nova E... Volta, eu sou o verde que se expande Entre os estados do... É no pé e na raça que lutamos pela traça Quem é o campeão dos campeões, e no gramado Salve o tricolor de aço, no campo O esporte eternamente estarei, os rubro-negras são as coisas Para mim, teu nome é uma glória, Guaranis O nosso time mostra a sua raça, no jogo é o amém Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais isso Internacional de Limeira, levando a vitória ao pé Segundo o Brasil, Brasil, do ex-além Verde esperança, amarelo e vermelho da terra do sol Para a glória, com os nomes da vitória Barra, com o velho Botafogo, paraibano Você é o mais velho É, 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 o azul e branco Que faz teu coração bater Pela pátria, na vida esportiva É que vamos Tem de torcer, 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 tem de torcer até morrer Atletas azulinos somos nós, que cumpriremos Na comarca se conhece a tradição do galo Manaus, 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 meu campeão é a Esse moleque travesso, que tem nome ABC Clube do Povo, campeão da Frenzy, Frenzy, do Ex-Ale Pra frente do Cultiva, pra frente Sálvio Vila Nova Atletas azulinos somos nós, que cumpriremos Coração é preto, branco e vermelho, sou jeque Sorocabano vai ganhando azulão, gente de puta Motoclube de tantas tradições, colocado em Cinquenta anos de lutas de glória, o pendão Pelos campos do Brasil, a raposa Cinquenta anos de lutas de glória, o pendão Galo, burro, negro, também, forte Cinquenta anos de lutas de glória, o pendão Tocantinópolis Tocantinópolis, queremos te promover Eu, 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 eu Eu, 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 eu O meu time vai para o campo, a alegria vai... Bora, meu verdão do Cariri! Surgiu os filhos e os gigantes, me dando o ar Quem é o campeão dos campeões, que no gramado manda Ó craquista esportiva, o ar dos gigantes de tonai, contra a dor e galha Vamos cantar numa só voz, marca a esporte O meu coração entra em campo, com mim Quem é o campeão dos campeões, que no gramado manda É branco, verde e vermelho, as cores do meu coração Com muita garra, e toda a nossa vibração Duna, 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 é mal do título que entra Tampai, o Correia, a Bolívia querida Sálvio, Vila Nova Cada amor e tradição, destinada Na união de duas cores mágicas, nasceu Paulista, 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 tu és o clube mais querido Entra em campo, o esquadrão de aço Boa, oh boa, esse som bateu O povo está feliz, tem futebol, um apelo O nome desse já voltou, pioneiro O nosso time mostra a sua raça No jogo é o anel